Olá turma, oitavo ano, tudo bem? Estamos aqui na nossa aula de produção de texto, tá? Então assim, o que eu vou pedir para vocês, gente? Produzam um texto para mim, tá? Oitavo ano está aqui, ó, o que eu peço para vocês, o que a gente precisa fazer. Produzirem um texto crítico, dando a sua opinião sobre a pandemia do coronavírus. E aí, o que você acha? Dá a sua opinião, faça uma crítica, é culpa de quem? É culpa do governo? A culpa são das pessoas? A culpa é das pessoas que estão aí sem se proteger? A culpa é de quem? É lá dos chineses que deixaram esse vírus sair? De acordo com tudo que vocês têm de informação, tudo que vocês estão vendo, tudo que vocês estão escutando, produzam um texto crítico para mim, por favor, tá? Com esse tema, lembrando que, o que eu preciso? Os três parágrafos obrigatórios. Eu faço uma introdução, eu faço um desenvolvimento e eu faço uma conclusão. Na minha introdução, o que é isso? O que é o coronavírus? O que é a Covid-19? No meu desenvolvimento, você vai falar propriamente de o que está sendo pedido aqui. Fazer a sua crítica em relação a tudo isso que está acontecendo. E na conclusão, você dá uma sugestão, né? Do que você acha que seria o método correto para se evitar mais mortes do que está acontecendo. E aí, dentro disso, você faz a sua conclusão, tá? O que você faria? O que você acha que deveria ter sido feito para já não ter acontecido? E sendo que já aconteceu, o problema já se, como se diz, já se expandiu, né? Só relembrando, ouvimos muito dizer dessa palavra pandemia, né? Qual é a diferença de epidemia e pandemia? Então, a epidemia é quando ela acontece um surto, uma doença e ela fica dentro de uma região, tá? Ela não se expande. A pandemia é quando ela atravessa, e nesse caso, ela atravessou o quê? Continentes, né? Ela é uma doença mundial, afetou o mundo todo. Então, aí, epidemia, ela se concentra num lugar só. E a pandemia, ela expande, né? Infelizmente, a gente teve que aprender essa palavra na prática, né? No nosso dia a dia. Então, em cima de tudo que vocês estão vendo, que a gente discutiu em sala de aula sobre o texto crítico, produza para mim. Eu vou dar uma olhadinha, mas eu acredito que vai ser da seguinte forma. A professora Nátaly de Ciências, ela criou um e-mail da sala, né? Então, eu vou ver direitinho com a coordenação. E, provavelmente, vocês vão mandar essas produções via e-mail, para que eu possa corrigi-los. E, depois, nas nossas videoaulas, a gente discute um pouquinho o que eu vi de errado, que eu achei legal, a gente compartilha aí com os colegas. Tudo bem, oitavo A? Aí, então, a gente discute nas nossas videoaulas, caso haja alguma dúvida. Mas, eu creio que não, né? Eu acredito que está tudo tranquilo aí. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção de vocês. Beijo no coração. Tchau. Tchau.